O vice-presidente da República foi o quinto a discursar nesta sexta-feira na sala onde decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Manuel Vicente começou por falar de política internacional com principal destaque para o conflito no Congo Democrático. Neste contexto, o Acordo Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e a Região dos Grandes Lagos, assinado em fevereiro de 2013 em Addis Abeba, enquanto mecanismo mais adequado para a solução pacífica do conflito no leste da República Democrática do Congo, parece-nos ser a melhor garantia para a estabilidade na região, para a salvaguarda da paz, da segurança, soberania e integridade territorial da República Democrática do Congo. Reiteramos o nosso apelo aos signatários, ao respeito pelos compromissos assumidos e condenamos as ameaças que as forças negativas continuam a fazer sobre as populações civis, nomeadamente na cidade de Goma e arredores. Angola manifestou profunda preocupação relativamente à escala de violência que se registra no Egito e no Médio Oriente. Manifestamos deste modo a nossa profunda preocupação relativamente à escalada de violência que se registra no Egito e juntamos a nossa voz ao apelo feito às autoridades de transição no sentido de agirem com moderação. Exortamos a União Africana e a comunidade internacional a prosseguirem as suas ações para uma solução da crise neste país. O conflito na Síria põe em risco a paz e segurança internacionais e as ações de violência agravam seriamente a situação humanitária na região. Passados seis anos após a inclusão da crise financeira internacional, muitos países estão com dificuldades de alcançarem as metas do desenvolvimento do milénio. O governo de Angola reitera o apoio às iniciativas que visam a liberalização do comércio internacional numa perspectiva de competitividade justa e equilibrada e esperamos que a nona ronda prevista para dezembro em Bali alcance os melhores resultados. Angola reiterou nesta Assembleia a sua posição para que seja posto fim ao embargo imposto a Cuba. Sr. Presidente, no outro plano, Sr. Presidente, o embargo imposto a Cuba viola as regras do direito internacional e tem sido, ao longo de décadas, um grande impedimento ao desenvolvimento daquele país e a melhoria das condições de vida do povo cubano. Angola reitera a sua posição de princípio para que seja posto fim ao embargo em conformidade com as pertinentes resoluções das Nações Unidas. Sr. Presidente, Angola reitera a sua determinação sobre o respeito mútuo e vantagens recíprocas na boa vizinhança e no fortalecimento da integração econômica regional. Angola continuará a respeitar todos os compromissos internacionais e os tratados internacionais de que é parte. Respeita e aplica os princípios da Carta das Nações Unidas e da União Africana e estabelece relações na base dos princípios da autodeterminação, da solução pacífica dos conflitos e do respeito pelos direitos humanos. Atualmente, Angola vive um momento de consolidação das instituições democráticas de direito. Igualmente, assiste-se a um processo dinâmico de reconstrução e desenvolvimento marcado pela consolidação da estabilidade macroeconômica. Através da implementação de uma política e estratégia nacional sobre a promoção da diversificação econômica contida no Plano de Desenvolvimento Econômico-Social para o quinquênio 2013-2017. O Vice-Presidente da República referiu que, apesar do crescimento econômico alcançado por Angola, muito ainda há por fazer. Ao aceitar integrar o programa dos países elegíveis ao processo de graduação da categoria de país menos desenvolvido, Angola reafirma como prioritária a implementação de um programa de diversificação da produção nacional, visando um crescimento equilibrado dos vários sectores, bem como a expansão das oportunidades de emprego e diminuição da dependência às importações de produtos de consumo e da elevada dependência das exportações do setor petrolífero. Não obstante os êxitos alcançados na última década e o facto da economia angolana estar em bom caminho, muito resta ainda por fazer para que se alcancem as metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Conscientes deste desafio, o Governo continua a desenvolver programas que visam a diminuição das assimetrias existentes, mantendo o combate à fome e à pobreza como dois eixos cruciais para a construção de uma sociedade próspera e de justiça social. A reabilitação e modernização das principais infraestruturas produtivas e sociais, nomeadamente a reconstrução de estradas, de linhas férreas, do sistema de distribuição de energia elétrica e de abastecimento de água, do saneamento básico e da rede de telecomunicações, continuam a ser um desafio para o Governo angolano, na elevação do bem-estar das populações e do desenvolvimento sustentado de Angola. Manuel Vicente solicitou apoio aos países presentes nesta Assembleia para a vaga de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Senhor Presidente, gostaria a terminar de referir uma questão de particular importância para o Governo do meu país. A República de Angola é candidata a uma vaga de membro não permanente ao Conselho de Segurança, nas eleições que terão lugar durante a 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Amém. Amém.